A CIDADE NO BRASIL Os fichas são um dos predadores arborícolas mais rápidos da América do Norte. Embora seja improvável, seriam bastante rápidos para caçar um beija-flor adulto, como também martas de pinheiro e esquilos, que residem na parte alta da floresta. A partir do seu mirante elevado, o fichar pode inspecionar o seu reino verde. Ele pode descer da copa da árvore mais alta, girando suas patas de trás 180 graus, o que lhe permite agarrar-se à casca com suas garras traseiras. Utilizando passarelas formadas por árvores caídas, o fiche move-se através da densa vegetação baixa. Nestes arbustos carregados de frutos, a coleta é fácil.